A inversão derruba Thiago Neves na área, Renaldo bate o pênalti e o Paraná sai na frente do Engenheiro Beltrão. Thiago Neves cabeceia para ampliar, Viola cara a cara com Darcy, diminui. Thiago Neves cruza, Beto domina e marca o terceiro. João Vitor faz pênalti em Kleber, Viola bate e diminui de novo. Marlon marca, é o fim da goleada, Paraná 4 e Engenheiro Beltrão 2.